Seu Lucrenato era um homem honesto e trabalhador, conceituado e querido por todos no seu setor. Ele tinha uma oficina na rua Santa Justina, onde consertava carro, não jogava e nem bebia. O vício que possuía era café e cigarro. A mulher de Lucrenato começou a trair ele, com o tal de Serafim que era amigo dele. Quando Lucrenato ia para a oficina, ouvia alguém na rua gritar. Ei, Corno Manso, tudo bem? As pontas que você tem estão crescendo sem parar. E quando seu Lucrenato da oficina voltava, novamente a mesma voz por essa forma gritava. Corno Manso, como vai? Quando de casa tu sai para o trabalho pesado, um macho vai ao teu lar, com tua mulher ficar. Te liga, Corno Safado. E isso a semana inteira, quando o Lucrenato passava para ir ao seu trabalho, alguém escondido gritava. Ei, Corno Manso, bom dia! Seu Lucrenato ouvia, mas não levava em conta. E era o homem que lhe traía, que se escondia e dizia. Corno Manso, Serras Ponta! E com essa gritaria, chamando ele de corno, Lucrenato foi esquentando igual boca de forno. Um dia em casa chegou, e para a mulher perguntou, muito desgosto sentindo. Ô mulher, por caridade, não minta, fale a verdade. Você está me traindo? A mulher respondeu, não. Por que essa pergunta faz? Seu Lucrenato lhe disse, mulher, eu não aguento mais. Quando eu vou trabalhar, todo dia sem parar, alguém escondido grita. Corno Manso me chamando, e o povo fica mangando, e isso muito me irrita. Disse a mulher, Lucrenato, deixa de tão bobo ser. É alguém que está sentindo inveja de mim e você. Fique frio, meu amado, por nós dois ser bem casados, tão com inveja da gente. Fique tranquilo, benzinho. Meu amor e meu carinho, é só teu eternamente. Quando foi no outro dia que Lucrenato passou para ir ao seu trabalho, aquela mesma voz gritou. Corno Manso, tudo bom? Ser corno é mesmo teu dom. Eita, bicho velho fuleiro, vai ser corno até morrer. E além de corno ser, é um corno fofoqueiro.